A gente pode se acertar, mostrando o seu fio de vibração que exalta toda a glória e majestade do rei da criação. A gente pode se acertar, mostrando o seu fio de vibração que exalta toda a glória e majestade do rei da criação. A gente pode se acertar, mostrando o seu fio de vibração que exalta toda a glória e majestade do rei da criação. A gente pode se acertar, mostrando o seu fio de vibração que exalta toda a glória e majestade do rei da criação. A gente pode se acertar, mostrando o seu fio de vibração que exalta toda a glória e majestade do rei da criação. A gente pode se acertar, mostrando o seu fio de vibração que exalta toda a glória e majestade do rei da criação. A gente pode se acertar, mostrando o seu fio de vibração que exalta toda a glória e majestade do rei da criação. A gente pode se acertar, mostrando o seu fio de vibração que exalta toda a glória e majestade do rei da criação. A gente pode se acertar, mostrando o seu fio de vibração que exalta toda a glória e majestade do rei da criação. A gente pode se acertar, mostrando o seu fio de vibração que exalta toda a glória e majestade do rei da criação. A gente pode se acertar, mostrando o seu fio de vibração que exalta toda a glória e majestade do rei da criação. A gente pode se acertar, mostrando o seu fio de vibração que exalta toda a glória e majestade do rei da criação. A gente pode se acertar, mostrando o seu fio de vibração que exalta toda a glória e majestade do rei da criação.